Tem, 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 achei, 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 achei. O que, mano? Achei. Vem cá, os cachorros, os cachorros trouxeram, ó, 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 ó. Marca de sangue, marca de sangue. Caraca, é uma pista de sangue, velho. Vem, 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 vem seguindo, vem seguindo. Olha, ela leva até ali embaixo na água, velho. Caraca, o cara se matou, né, velho. Caraca, mano. Que que é isso? Caraca, isso é sangue, velho, ele acabou limpando. Ai, meu Deus do céu, quebra isso aqui. Ai, eu não quero sangue. Ai, que nojo. Ca... Cauê. Ah, velho, sai daqui, cachorro, cachorro. Se, 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 se ele... Cauê, tem um problema, velho. Essa floresta aqui, mano, ela tem muitos ursos nela. E esse sangue aqui pode, esse sangue aqui pode acabar atraindo ela, os ursos pra cá, velho. Eu, eu não gosto de sangue, eu não vou olhar, não vou olhar. Oi, oi, tem terra? Não, tá, eu também não, velho. Mas, Cauê, a Emily deve estar em perigo, velho. A gente tem que entrar na floresta e sair em busca dela, cara. O cara ainda deve estar por aqui, velho. Certeza que o Xerri deve estar por aqui, mano. Ele tá ferido, mano. Ele não pode ter ido longe. Passou uma noite apenas, velho. Se a gente pegar os cachorros e colocar eles para frejear o sangue deles, pode ser que a gente encontre ele ainda por aqui, velho. Temos a chance de salvar uma pessoa e você tá com medo de um simples sangue de um cara que tá ferido, velho. O cara, o cara matou um guarda, eu acho. Cauê, mas ele tá ferido, velho. A gente ainda consegue ir atrás dele se a gente ainda for agora. Vem comigo, cara. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado.